Você sabe como funciona a erupção de um vulcão? Oi, eu sou a Carol e hoje a gente vai criar uma lâmpada de lava pra entender sobre densidade e reações químicas. Você já viu como é que é a lava de um vulcão? Ela é pastosa, parece uma lama, é laranja e muito quente. Os vulcões se parecem com monstros. Quando dormem não causam mal a ninguém, mas quando acordam com o movimento do solo, eles soltam nuvens de fumaça e cospem lavas. Essa lama que eu falei, na verdade, são pedaços de rochas derretidas com fogo. Quando as placas da Terra que tem embaixo dele se movimentam, o vulcão acaba acordando e botando pra fora toda a lava que tem dentro dele. Essa lava vem das camadas mais profundas do nosso planeta Terra e é um dos eventos mais incríveis da natureza. A lava primeiro é quente e vermelha. Conforme ela se espalha, ela vai endurecendo e formando rochas. Hoje em dia, temos aproximadamente 1.500 vulcões ativos e muitos deles são os responsáveis por formar as ilhas que existem no nosso planeta. Mas como que a gente vai imitar essa lama sem fogo? Calma, Ju. A gente vai usar os ingredientes que a gente tem na nossa cozinha. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Como ela é pesada, ela faz o caminho de volta pra baixo todo sozinha, dando efeito de lava. Ah, e não podemos esquecer, tudo isso ficou iluminado graças à luz que veio da lanterna do celular. Viu como é fácil aprender sobre ciência e tecnologia? A gente se vê no próximo episódio. Tchau! Tchau! Ficou bonito agora!